Eu estava no Brasil, um país latino, comido de pão, católico, e eu cheguei aqui e eu deparei com uma realidade monótoma no mundo da planificação, no sentido de que o pão do Brasil era esse monoproduto e por isso a monotonia, que era o pãozinho francês. Então, durante muitos anos, eu esperei que algum brasileiro, que algum argentino, italiano, francês, o que que seja, na cidade que eu morava, que era São Paulo, abriu justamente uma padaria que oferecesse um leque de pão muito maior que simplesmente o pãozinho francês. Então, eu esperei 15 anos, observei, descobri que eu tinha essa possibilidade de fazer, ninguém fazia, e falei, então, eu vou fazer. E eu fiz, na maneira mais autêntica, na maneira mais simples possível. Primeiro, quebrando algumas paredes, alguns obstáculos, que era, primeiro, a credibilidade de que essa ideia pudesse vingar no Brasil. Quando eu comentava, as pessoas olham, abriu uma padaria de francês aqui no Brasil, em São Paulo, no caso. Aí as pessoas falavam, mas me vê, você está completamente maluco. Aqui no Brasil, uma padaria assim, primeiro, você não vai encontrar uma tela-prima de qualidade para poder fazer esse tipo de produto. Segundo, você não vai encontrar mão de obra profissionais que têm a capacidade de fazer esse tipo de produto. E terceiro, você não vai ser entendido. O consumidor brasileiro não vai entender a sua proposta. Aí que a gente tem que descobrir que a gente tem que acreditar bastante naquilo, no nosso sonho, naquilo que a gente quer realizar, e justamente ter uma postura muito simples, muito autêntica, muito sincera daquilo que a gente quer fazer. Primeiro obstáculo, matéria-prima, eu descobri que, como em qualquer lugar do mundo, se a gente quer, tem, no Brasil, tem matéria-prima de qualidade. É claro que hoje a gente não encontra o meu primeiro moinho, que está aqui do lado de casa. Foi um trabalho de seis meses de busca de todos os moinhos do Brasil, para poder selecionar a farinha que eu precisaria, para fazer os pães com a qualidade que eu queria, que eu tive, encontrei, com uma farinha brasileira. A mão de obra é verdade, a gente está no país, no Brasil, onde a gente tem graves problemas, até hoje, de educação, de formação profissional, que é, de uma certa forma, simples, que é com uma exclusividade, por exemplo, uma elite, com uma certa elite, pessoas que têm um poder aquisitivo suficientemente alto para poder pagar uma universidade, agora, o povo, o povo, o brasileiro, o cadadeiro, muito dificilmente que tem essas oportunidades. Agora, são 180 milhões de pessoas que, a partir do momento que a gente se coloque de forma generosa, de forma a transmitir, que a gente transmite a sabedoria com o respeito, com consideração e com paciência, a sabedoria brota talento que nem cogumelho confunda no mato. E é interessante dizer, vou abrir um parêntese aí, hoje, em São Paulo, você já tem uma faculdade de panificação, né? Pois é. Isso é maravilhoso, na verdade, isso se deve ser antes de começo. Isso daí é consequência do saber de seu trabalho. E o terceiro, né, que era o sabedoria com o consumidor, com o cliente, de fato, até então não tinha referência. Inclusive, muito poucos brasileiros podiam viajar. Então, as referências com a panificação que o brasileiro, a sociedade brasileira tinha, era aquele que os profissionais davam e se limitavam a pose em francês. A partir do momento que você começa a apresentar outras coisas, e aí você começa a despertar curiosidade, e aí criar referência, que é o mais importante. E então, esse trabalho teve um impacto mediático muito forte na época, foi em 1995, mas porque era surpreendente, né, mexer com um produto tão simples, né, em torno do cotidiano, quando voltou bom, e de repente transformou, quer dizer, transformou, não, trazer as legras de nobreza a esse produto tão importante, e cuja história é tão ligada à história da humanidade. Então, o que eu fiz, sem querer, quer dizer, o que iria chegar, não imaginava que teria esse impacto, teve, e fui, de fato, o início de uma mudança do mundo da panificação no Brasil, uma mudança das panificadoras, né, que até então, até 1995, as panificadoras eram umas lojas, né, que estavam escritas ali, mas o Pão estava lá no fundo. E era só consequência, né, não era? Era, antes de chegar o Pão tinha um balcão com coxinha, tinha gôndoras com sabão em pó e feijão, que lá no fundo tinha um bolso em francês. E ninguém ia para a padaria, a não ser as pessoas que trabalhavam em casa. Hoje em dia, ir para a panificação, ir para a padaria é um programa, é um programa. A família toda vai para a panificação. Então, isso daí é decorrente desse movimento que iniciou em 1995 com o meu trabalho. Então, também, a postura do consumidor brasileiro, hoje em dia você tem um monte de pães que você encontra, que fazem parte do cotidiano, né. Bom, a Baguette foi o Carrefour há 30 anos atrás. Bom, agora há pouco a gente conversava e eu comentei com o Olivier que, com o Ribeirão Pretano, vocês todos aí, são prova disso que eu digo que Ribeirão Pretano conheceu Baguette a partir do momento da abertura do Carrefour. Então, ali começava esse grande movimento, era o começo dessa mudança do pãozinho francês para Baguette. Agora, eu gostaria de perguntar para o Olivier, para contar um pouco para a gente como é que foi, porque a gente sabe também da resistência que existiu muito mais naquela época, porque mudava a figura do pão para o brasileiro, né, na verdade, do verdadeiro pão, principalmente com farinhas integrais, com as nozes, passas, enfim, nas diversas formas. E um pouquinho que eu comentei com ele é que eu, particularmente, sou muito fã do brioche, eu acho que, talvez, o príncipe dos pães, né, eu digo que é uma, bem entendido, é uma das coisas mais interessantes que se tem, e então eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente. A receptividade do consumidor brasileiro, então, como eu te falei, inicialmente tinha essa não-referência, né, a não-referência, pelo fato dos profissionais não acomodarem com a facilidade do pãozinho francês e da não cobrança da clientela e outras coisas, por, justamente, desconhecimento na falta de referência, acabou regerar essa realidade. Quando eu entrei com esse conceito, essa proposta nova, de fato, e aí que, pelo fato dessa ideia ser muito diferente, e acontecer num momento onde começou a existir esse interesse para a culinária, para esse mundo mágico que nos proporciona a culinária, a mídia se interessou no meu trabalho e, a partir daí, teve uma projeção, e aí gerou curiosidade. Então, gerou curiosidade por esses motivos. Primeiro, a ideia, né, dois, na época, eu estava casada com a Débora Bloch, que, então, de uma certa forma, como brasileiro, muito emocional, era a concretização de uma história que poderia ter acontecido numa novela, que era uma ficção virando realidade. a curiosidade, o paneiro, quebrando completamente a espera daquela imagem que se faz, adicionalmente, o paneiro com a caneta no vidro, e, então, gerou essa curiosidade. Então, vamos lá ver esse ponto. Que é bom? É, aí, o ponto é exatamente aquele que a gente estava pensando. E, aí, já que as pessoas iam até a minha padaria, que lá tinha aquilo que eu tinha fabricado ao longo de toda noite, não havia o paneiro, mas, já que estava ali, também aproveitava para expeditar aquilo que o padaria tinha feito. É, a partir daí, que se concretizou, se consolidou, se afirmou o meu trabalho e o reconhecimento. Então, o movimento que, teoricamente, inicialmente, devia ser uma coisa de budismo, muito relâmpago, de alguns meses, dois, três meses, como tudo que é de moda, acabou, 15 anos depois, continuando firme, forte, e, inclusive, até crescendo, porque está muito alegre. Exatamente, se eu não tivesse esse embasamento, né, que eu digo é o seguinte, na verdade, a gente está falando bastante do pão, né, do crescimento que tem tido no Brasil, mas, antes disso, do crescimento da gastronomia, na verdade, a partir da era Collor, com a abertura da importação.